O que eu vou fazer? O desejo é selvagem Pra não morrer Vou me entregar Toda história tem que ter Um herói para abraçar E render a seus braços Talvez o covardia Nesta guerra eu confesso Me faltou valentia E assim estou me devolvendo Ai meu amor O caboclo morrendo Recomeçar É a palavra mais certa Tentar de novo E cumprir as promessas Você pra mim É o azul que consigo Minha paz Minha paz Minha paz Minha paz Minha paz Recomeçar É a palavra mais certa Tentar de novo E cumprir as promessas Você pra mim É o azul que consigo Minha paz O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Se meu céu escurecer O branco vai rolar Se és meu caminho Vale a pena viagem Onde é forte o amor O desejo é selvagem Pra morrer Vou me entregar Toda história tem que ter Um herói para abraçar Me render a seus braços Não vejo covardia Nesta guerra eu confesso Me faltou valentia E assim Estou me devolvendo Ai meu amor Pouco a pouco Correndo Recomeçar É a palavra mais certa Tentar de novo E cumprir as promessas Você pra mim É o azul que consigo Minha paz Minha paz Minha paz Minha paz Minha paz Recomeçar É a palavra mais certa É a palavra mais certa Tentar de novo E cumprir as promessas Cumprir as promessas Você pra mim É o azul que consigo Minha paz Minha paz É o azul que consigo Minha paz Minha paz É o azul que consigo Minha paz Minha paz Minha paz Minha paz Minha paz Minha paz